Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos aprender chinês mandarim juntos. Nesta lição, apresentaremos como fazer uma pergunta sim não. Dicas de aprendizado. Para fazer uma pergunta sim não em chinês, basta adicionar a palavra ma no final de qualquer frase. Entendido a palavra na realidade. Vocês são os professores? Vocês são os professores? Maneiras de dizer sim e não em chinês. 1. Formas de dizer sim. De acordo com o verbo usado na pergunta anterior, você repete o verbo ou adjetivo para sim. 2. Você gosta de verbo? 3. Você gosta de verbo? 4. Você gosta de verbo? 5. Você gosta de verbo? Para afirmar uma afirmação, use Para sim e Para certo, correto. Tenha cuidado, pois nem todas as respostas estão corretas. Repita o verbo ou adjetivo para sim, com base na pergunta anterior. Vocês são professores? Sim, nós somos professores. 2. Formas de dizer não Para dizer não, adicione a palavra de negação Não Antes do verbo ou adjetivo 3. Você quer café? Est disagree Muito fácil Não Você está忙ando? Não estou.